Estamos celebrando hoje a segunda-feira, na segunda semana da quaresma, reforçando que a quaresma é um tempo oportuno de uma grande transformação pessoal, de uma conversão para que possamos seguir os passos do Mestre Jesus, se faz necessário olhar para nós mesmos e identificar em nós aquilo que ainda não está de acordo com a proposta de Deus em nossa vida. Mas para isso também é importante entender qual é a proposta de Deus para nós. E a proposta de Deus não é outra, senão nossa própria salvação. E falar em salvação é falar em felicidade, é falar em liberdade. Falar em salvação também é falar em bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que proporcionam um crescimento pessoal para todos os que se relacionam. No evangelho de hoje, Jesus, diante de tudo que nós precisamos viver, nos coloca a necessidade de olharmos para nós mesmos, de reconhecerem cada um de nós a força de Deus para que possamos amar os nossos irmãos. É tão interessante olhar para essa leitura e saber que muitas vezes nós não acreditamos em nós. nós olhamos para nós mesmos e não vemos a possibilidade de sermos melhores do que nós somos. Somos acostumados em continuar com nossas falhas, nossos erros. A verdade é que nós nos enxergamos pequenos e limitados demais. Mas o evangelho de hoje, na palavra sagrada, nos diz, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Colocando o próprio Deus como nossa referência. Colocando cada um de nós com uma grande potencialidade de repetir a misericórdia de Deus em nossos próprios atos. Grandioso mistério esse, onde um ser humano tão limitado que nós somos, podemos em nossas atitudes manifestar a grandiosidade de Deus. No nosso ser, na nossa própria capacidade humana, revelar a grandiosidade do céu. Que mistério é esse evangélico no dia de hoje, que nem nós podemos compreender. Quando o evangelho nos pede para que sejamos misericordiosos, como nosso Pai é misericordioso, colocando esse Deus como referência, ele nos pede primeiro um autoconhecimento muito profundo. Quem se conhece e verdadeiramente se conhece, sabe ser misericordioso com o outro. Porque nós já falamos aqui que misericórdia tem duas palavras conjugadas, miséria e coração. O misericordioso é aquele que traz as misérias para o coração. Deus é misericordioso porque ele pega todas as nossas misérias e em vez de julgar, ele acolhe no coração dele. Por isso, ser misericordioso é um grande desafio, porque nós somos chamados a trazer para o nosso coração também as misérias do outro. Não numa atitude de julgamento, mas numa atitude de acolhida, de compreensão, de amor, de perdão. E por que é importante o autoconhecimento? Porque quando nós nos descobrimos também miseráveis, falhos, nós conseguimos compreender as falhas e as misérias do outro. Quanto mais nos conhecemos, mais vemos o quanto somos miseráveis. E quanto mais nos conhecemos e vemos que somos miseráveis, mais nós compreendemos as misérias dos outros. Por isso, o primeiro passo do evangelho de hoje é este autoconhecimento. Conhecer também as próprias misérias. E às vezes ser misericordiosos para conosco mesmo. Quantos são aqueles que tanto se julgam, autocondenam e que precisam se acolher, se amar, reconhecer sim as misérias, lutar para uma conversão, mas amar-se apesar de tudo. Em seguida, recorrer a esse Deus e pedir a ele a força do amor. Porque é na força do amor de Deus, e aqui é o segundo passo, depois do autoconhecimento, a oração em direção ao nosso Deus, pedindo que ele acolha as nossas misérias e pedindo dele a força e a graça para sermos capazes de acolher as misérias dos nossos irmãos. Porque é ele que nos faz misericordiosos. É na experiência do amor profundo com Deus, só ama aquele que também foi amado. Primeiro é sentir-se amado, acolhido e perdoado por esse Deus, que nós também vamos por esse mundo amando, acolhendo em nome deste Deus. E o terceiro passo é justamente esse que de alguma forma foi falado aqui. Olhar para o próximo com um olhar misericordioso. E o contrário de misericórdia é julgamento. E quando olhamos para a nossa própria vida, nós observamos que somos tão juízes dos outros e pouco misericordiosos com eles. Neste período quaresmal, a proposta é essa, de olharmos para o outro com o olhar de Deus. De acolhermos o outro como Deus nos acolhe. E quando tiver alguma dúvida ou tiver resistência de acolher a miséria de alguém, lembre-se, quantas misérias Deus já acolheu de você. Quando tiver a vontade de julgar o erro dos outros, lembre-se, quantas vezes Deus perdoou os erros que você cometeu. E é justamente nessa perspectiva que, aos poucos, o nosso rosto vai revelando o rosto de Deus. Porque as nossas atitudes começam a manifestar as atitudes deste Deus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Eis o grande desafio para todos nós nessa quaresma e para toda a nossa vida.